Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar aqui mais uma reflexão, uma oração nossa de cada dia aqui. Amém? Eu fico muito feliz quando eu estou aqui na presença do Senhor, na presença de vocês aí do outro lado, os amigos, que estão sempre me acompanhando, né? Procurando um ano mais claro, que eu vi que acendi a outra luz aqui, pra me ajudar aqui na leitura aqui, porque eu já não enxergo bem, as luzes estão mais fracas agora. Então, eu gostaria que você, que está aqui sempre junto comigo, desde já ativasse o sininho aí, se inscrevesse aquele que não é inscrito, tá? E orasse, meditasse bastante. Olha, gente, essa passagem é muito linda, viu? Eu acho todas elas lindas, mas tem umas que a gente se identifica mais, na Bíblia, umas passagens que a gente gosta mais de ouvir. E essa passagem, está no livro de Jeremias. Jeremias 29, eu acho que ela é muito bem conhecida, é muito conhecida essa passagem hoje. Jeremias 29, no versículo 11, até, vou pousar aqui até ver, até onde eu li aqui, do 11 até o 15, Rolê. Amém? Bom, curto, mas dá pra meditação e pra você entender. Olha o que o Senhor Jesus disse nessa passagem. Como é maravilhoso o que o Senhor fala conosco, aos nossos corações. É isso que eu falo todos os dias. Toda madrugada eu tô aqui, tô gravando, tô deixando, tô orando, e tô pedindo ao Senhor, e tem buscado, e tem recebido muita benção mesmo do Senhor Jesus Cristo. Só de estar aqui, ó, sentindo a presença dEle, dentro do meu lar, na minha casa, é o que me basta. É o que te basta. Amém? Graça e paz. No Jeremias 29, no capítulo, no versículo 11 em diante, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos, que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperas. Então me invocareis, e eu o ireis. O Senhor Jesus está falando. orareis a mim, e eu o ouvirei. mas você tem que orar para Ele ouvir, porque Ele quer o seu bem. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, mas tem que ser de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento mesmo, buscar ao Senhor, de todo o vosso coração. E serei achado. Aí você vai achar. Porque muitas vezes a gente busca, 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 não é? Não acha. Por quê? Não está usando isso aqui, o coração, para buscar o Senhor. Qualquer um de nós podemos, buscar o Senhor, que ainda há tempo. Porque Ele já no fundo, Ele sabe, os nossos pensamentos, e Ele sabe tudo a respeito de nós. Pensamentos de paz, não de mal. Olha como Ele é bom. Essa passagem é maravilhosa. E serei achado. E vos, diz, ó Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, congregar-vos, ei, de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Versículo 14, tem aqui, agora aqui o 15, esse trecho aqui que diz. Porque diz, ó Senhor, nos levantou profetas em Babilônia. O Senhor levantou profetas em Babilônia. Todo mundo sabe a história de Babilônia, né? Então, gente, essa passagem aqui, grave bem ela, Jeremias 29, e ondas. Porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal. Pensamentos de paz, e não de mal. Esse é o pensamento que o Senhor Jesus Cristo tem a respeito de nós. Irmão, por que que eu li essa passagem aqui? Porque os dias hoje, as pessoas andam com os pensamentos meio, como se diz, atribulados, assim no... das maneiras de pensar, às vezes não pensam como deveriam pensar, como o Senhor pensa a respeito de nós. Porque se ele, que é o Senhor, ele pensa assim de nós, com o pensamento de paz, por que que o mundo está aí desse jeito, desenfriado, essa loucura, esse povo está desorientado? vocês já pararam para analisar? Será que Deus está satisfeito com isso tudo que está acontecendo no mundo? Com as atitudes que estão sendo tomadas pelos homens aqui na Terra? Quando eu digo homem, se refere a nós também mulheres. saber que nós temos idosos, temos crianças, temos muitos inocentes que estão pagando preço. E esse preço está vindo alto, a conta está vindo alto. E é um preço que o Senhor já pagou por nós, né? Será que isso é de Deus? O que que você acha? Reflete sobre essa situação que estamos vivendo, que estamos atravessando agora. Eu creio que não. Eu creio. Quando eu falo eu creio, é porque eu creio que não é. Deu que na Escritura diz que iríamos passar por isso, mas não a dele. sabe por que, irmãos? Eu penso assim, ó. Não estou julgando. Muitas vezes na nossa própria família mesmo tem alguém que vai até um tempo, não é? Chega lá a primeira vez. Vamos fazer assim uma narração analisar e assim. Não julgar, analisar aquela pessoa, porque eu já vi isso várias vezes, de vários ângulos, de vários casos, de várias situações. E aquela pessoa não vem com pensamento de paz. A pessoa, ela entra dentro de um tempo. ela tem uma vida toda torta de fora. Glória a Deus, ela entra dentro de um tempo e lá, lá houve um profeta, um discípulo, um pastor, alguém que está lá na frente, que falou profeta de Deus, né? Clamando, e ela aceita o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os anjos fazem festa no céu quando isso acontece. Todos nós sabemos, é festa no céu. Mas aí, vem outro lado. Essa pessoa tem que ter espírito de paz, de mansidão. Não é? Aprender a pensar, não ouvir aquelas palavras ali e já saiu de lá, saiu de dentro da igreja ou do templo. Já, a pessoa fica meio, porque tem pessoas que, para ouvir a palavra de Deus, ela tem que ser uma pessoa sábia e estruturada também. Ela não pode ser desorientada. Porque essas pessoas também são usadas. Muitas vezes, elas vão, elas não entendem bem a palavra. Elas aceitam, mas sem entender. O que que é entender? Entender é você ir lá, aceitar, nós estamos aqui para aceitar, mas estou dizendo para ninguém não aceitar, todos devemos aceitar. Eu aceito e peço, eu aceito todo dia e toda hora. Falar, aí você aceita Jesus? Só aprender a levantar a mão. Tá ótimo. Mas o que que acontece? Aquela pessoa acabou de aceitar. Aí ela já chega no caso. Não, porque isso aqui não é de Deus. Aí já olha para o irmão, não. Vai lá, não faz isso que é errado. Não faz aquilo que é errado. Não é assim que nós vamos juntar o mundo. Não. é com pensamentos de paz, pensamentos de amor. Não é chegar aqui e muitos, é onde? O que você está gravado? Não é a gente vestida? Ah, não, porque a irmã está com os braços de fora, está desnuda. Não. é isso aqui, ó. É sem roda. É isso aqui que serve a Deus. Ao tempo, a igreja, a igreja você faz dela aonde você estiver. Você é a igreja. Você é a igreja. Você pode pregar, você pode clamar, você pode falar. Então, mas por que que desse versículo eu me paraíso? Porque o Senhor sabe os seus pensamentos. Ele te sonda, ele sabe que é o que que ele quer de você. Pensamentos de paz. Ele não quer ver você mal. Então, o novo convertido, muitas vezes, ele chega em casa, que ele bota, ele consegue colocar uma família todinha, uma vizinhança, um lugar por onde ele anda, que as pessoas não aguentam. Não aguentam. Não é porque ele só fala de Jesus, não. Isso é bom falar de Jesus. Isso aí, ninguém liga, ninguém se importa. mas é o fato dele se incomodar conforme ele acha que porque ele aceitou, os outros têm que aceitar conforme, têm que aceitar. Mas ele não pode mudar ninguém de uma hora para a outra. Porque quem muda é o Senhor. Igual diz nessa passagem, ele sabe os pensamentos de paz a respeito de mim, de você, ele sabe que se buscar ele e orar, ele ouvirá. Se chamar ele, tudo. Então, nós devemos de fazer isso, clamar, buscar o Senhor de madrugada, de dia, de noite. Não só de madrugada não, gente, o meu horário é isso. Mas tem aqueles que oram de dia também, também oram de dia. buscar sempre, estar sempre na presença de Deus, sempre agradecer, pedir o livramento a ele, da nossa casa. Se você aceitou amor convertido, glória a Deus, aleluia. Seja, mas entre dentro da sua casa, trazendo a paz, não o desentendimento. Ah, mas por que você está falando isso? Não, aqui, graças a Deus, nunca ouvi isso aqui. mas eu já conheço situações assim. E não é o que agrada ao Senhor. O Senhor, ele quer moldar as pessoas. Ele quer fazer com que elas aceitam de coração, não forçado a mim. Então, devemos, sim, trabalhar todos os dias nas pessoas com a palavra do Senhor. Um ano, dois, dez, vinte, trinta, você vai ali conversando, vai ali trabalhando, vai explicando que aquilo ali não é de Deus, que aquilo ali é o Senhor. Não se agrada os olhos do Senhor e vai buscando o entendimento que vai chegar até a pessoa também, mas sem que venha trazer transtornos que muitos, às vezes, até saindo de casa torna pior. Aí, quer dizer, a pessoa acha que eu estou cheia do Espírito Santo e vou lá que eu tenho autoridade de falar. Mas ela está ali, o inimigo está do lado ali, de olho. O outro que está lá, não. Ele não vai deixar o outro se vir assim. Então, tem que ser, sabe, na medida certa, igual diz a mídia. O espeso em duas medidas, tudo ali certo. Porque o inimigo ele vem buscando mais. Ele vem tentando destruir, ele vem tentando tirar você da presença, do fogo. Aí acontece que nem você e nem o outro estão mais na presença do Senhor. Dali já passa virar uma discussão, por que não é isso, por que não é assim. então, não é isso, o pensamento do Senhor é um pensamento de paz, é um pensamento de amor. Ele tem paciência, ele ama o pecador, ele não ama os nossos pecados, mas ele nos ama, ele nos quer na presença dele. Então, vamos procurar sempre carinho, dizendo, adorando e agradecendo como é bom, Senhor, sentir a sua presença, esse cheiro suave, sentir que o Senhor está presente em minha vida, em meu caminho, agradeço por tudo, o Senhor tem feito maravilhas em minha vida, na vida do meu próximo, na vida do meu filho de irmão, de parente, e procurar e aqueles ainda que não aceitaram, olhe sobre a vida dele, é só com oração que você vai conseguir, mas nunca desistir, nunca desista, nunca desista, porque muitos hoje em dia estão pensando em desistir, ah, mas eu cansei, eu canso e eu vi, sabe que aquilo não tem mais jeito, é caso perdido, não existe caso perdido, não, não existe caso perdido, quando você fala isso, o inimigo, o copo, e o samba, ele pula, sapateia ali na presença, ele dança, ele pinta e borne, porque você está aceitando, você está fazendo um acordo com ele, aquilo ali é caso perdido, e para Cristo Jesus não existe caso perdido, todas as causas são ganho, ele está em nosso meio, ele está entre nós, ele está em nossas vidas, ele está, se sabia, que o Senhor, ele quer que a gente seja luz, discípulos, profetas, para esses, mas com sabedoria, com entendimento, e a palavra de Deus é entendimento, você tem que saber chegar, você tem que saber falar, as coisas de Deus não é assim não, as coisas de Deus é com carinho, é com amor, aqui no livro de Jeremias fala muito sobre o vaso e o goleiro, então, é dessa forma que nós temos que tratar o nosso próximo, e guardar essa passagem, Jeremias 29, versículo 11, em diante, até o 15 eu li ali, até o 14 você pode ler, é uma passagem muito bonita, muito simples, muito edificante, e pequeno, que vai falar, para cada um, ela vai estar falando de um jeito, às vezes o que ela, quer dizer, para mim, ela fala de outra coisa para vocês sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre o seu bairro, sobre os seus amigos, certo? mas que nunca desistam, nunca percam a fé, nunca percam a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, mande sempre com Ele, busque sempre a presença dEle, os dias que nós estamos vivendo, é dias de orações, é dias de orações, sem cessar, por todas as nações, igual eu falo, todas as nações, então vamos orar, vamos buscar, vamos clamar o Senhor, porque Ele está sempre, batendo a porta, Ele está sempre, nos ouvindo, e nos atendendo, Ele está sempre, no meio de nós, e na nossa, é tanto que Ele traz, pessoas para nos ouvir, para ouvir a palavra, dEle, não é para me ouvir, é para ouvir a palavra dEle, pessoas que algumas, eu gostaria até, de agora, já encerrando aqui, a palavra do Senhor, mencionar, igual eu sempre menciono, e gostaria que essas pessoas, mencionassem mais também, e orassem mais também, amém, glória a Deus, aleluia, mencione, ore, mas busque, eu sei que muitos olham, muitos estão ali, em oração, estão buscando, eu gostaria, de estar mencionando aqui, o canal foco na mensagem, estava aí com a gente, estava aí com a gente, não é do Brasil, missabor, arroba missabor, e arroba também, estava foco na mensagem, né, estou mencionando, os vós, que estavam aí com a gente, lá, está sendo ar, gostou muito, também, glória a Deus, Maria Rosa Conceição, chegou uma outra pessoa, também, que ela, é, nota aí também, a Bia Acres, da Cruz, está sempre aí, ela deixou, para mim, mais cedo lá, o Ricardinho, lá na comunidade, eu entrei, já estava lá, o Ricardinho dela, também, sobre a oração, São Pedro, é aquilo que eu falei, as pessoas, não estão muito, acordada agora, mas elas, estão nos acompanhando, estão sempre deixando, ao Seijuro, estava, deixou ali, acabei de responder, arroba Seijuro, o Burgadão, que ele faz aí, os programas dele de live, passa sempre, deixa o amém, está sempre, o menino que está sempre, crescendo aí, que está sempre, procurando os amigos, tá, e, a Nilda, arroba Nilda de Jesus, é irmã em Cristo, também, Deus proteja, e guarda a vida dela, arroba Gabriela, Líbano, está lá em Londres, mora em Londres, é uma portuguesa, que mora em Londres, mas passou aí, ela passou, quer ouvir a palavra, e meditar, a Delícias da Kitty, arroba Delícias da Kitty, tá, e muitos outros, que vão, passando aí, que vão interagindo, é igual, passou um casal, também, que eu não me, marquei bem o nome, que é novo aí, mas vou ver amanhã, estarei divulgando eles, aqui também, mencionando, divulgando, não, mencionando, aqui na palavra do Senhor, que todas essas pessoas, no meu oculto, em oração, eu oro sobre a vida, de cada uma delas, eu peço, ao Senhor, que abençoe, e que ajude, a vida, de cada uma delas, que todos nós, temos, o mesmo objetivo, somos todos iguais, perante o Senhor, e o Senhor, fica feliz, porque, não adianta, eu orar, só para mim, eu tenho que orar, por mim, mas eu tenho que orar, pelo meu próximo, eu tenho que orar, pelo meu irmão, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que estão em Cristo, e que gostam, e que parou, para ouvir essa mensagem, isso é um sinal, de que a pessoa, está, em busca, do Senhor, se ela perdeu, um, dois minutos, largou o que estava fazendo, para vir, ouvir a palavra do Senhor, ela já está, em Cristo, vocês estão entendendo, o Espírito Santo, chega, me arrepia, as pessoas, ela poderia, muito bem, não, está acontecendo, outras coisas, por aí, não, mas elas, preferem, vir, e não só aqui, em outros canais, também, igual sempre, divulgo aqui, mencionando aqui, família, silva, tá, 24, 364 horas, ou dias, um negócio assim, fiz uma oração, por você, e uma alcinéia, hoje também, nós interagimos, uma oração, muito linda, muito bonita, e outros, e outros, que estão, nas maturadas, orando nos montes, nos vales, é dessas pessoas, que eu quero falar, dos verdadeiros, profetas de Cristo, são, evoluídos, ídem, do Senhor Jesus, temos, que espalhar, o ídem, do Senhor, tá, e acreditar, que o nosso Deus, Ele já está, com a providência, em suas mãos, devemos, de orar, e de buscar, trazer, e tomar, posse, creia, e tome, posse, que a vitória, é garantida, a vitória, é certa, porque, sem oração, nós não, conseguimos, nada, é nosso, alimento, meu propósito, igual, sempre falo, com, com vocês, irmãos, é esse, eu tenho esse propósito, eu tenho canal, tenho, tenho, tenho vídeos, tenho isso, tenho aquilo, mas, o meu propósito, com Deus, é esse, é, a oração, falar a palavra, dEle, da minha maneira, do meu jeito, que Ele, me entenda, é igual, eu falo, com, várias irmãs, e irmãos também, fale com Deus também, fale do amor de Deus também, não tem nada a ver não, com aquele, trabalho que você faz não, deixe que não seja, algo de errado, a gente fala, do amor de Deus também, eu gosto, que todos trabalham, passam horas e horas, em seu, a fazer, é, está produzindo alguma coisa, mas, a gente tem que lembrar, que o Senhor, Ele é nosso Deus, muitas vezes, aquela pessoa, está com problema em casa, mas, ela está esquecendo, de mim, aqui, colocar diante do Senhor, a gente tem que colocar, não precisa ter vergonha, não, eu não sinto, problemas, das pessoas, mas, eu, se eu tiver com problema, eu me rasgo, tá, eu me rasgo, eu choro, não tem problema, é tudo, é tudo, por Ele, e para Ele, o Senhor Deus, então, eu te peço, tenha uma madrugada, abençoada, tá, isso aí, uma madrugada, abençoada, e fique na paz, do Senhor Jesus Cristo, lembre, que Ele, te ama, que Ele, tem pensamentos, bons, sobre você, Ele tem pensamentos, de paz, e não, de guerra, Ele, não tem pensamento, de mal, quem tem esses pensamentos, é um inimigo, e, muitas vezes, esse inimigo, é o homem, que está sendo, usado, para fazer, esse tipo de coisa, o Senhor não, Ele está trazendo pessoas, Ele está levantando profetas, aqui na terra, para, igual era, no início, para, usar, a palavra dEle, cada um de nós, estamos sendo vistos, por Ele, dar mão, e o Espírito Santo, já está aqui, o Espírito Santo, já está aqui na terra, por muito tempo, então, vamos, buscar, 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 buscar no Senhor, orar, e orar, e se encessar, tá, e tenha fé, que, tua vida, vai ser restaurada, na presença, do Senhor Jesus Cristo, tudo que for ruim, vai estar, em retirada, se você está doente, ora, que você vai ser curado, se você está com problemas, ora, que seu problema, vai ser solucionado, mas, tudo, mediante, a palavra, desse Deus, vivo e maravilhoso, e faz de tudo, para nos manter, essa chama acesa, brilhando, aqui na terra, espalhando, o amor dele, e levando a palavra dele, aonde quer, que nós passamos, não deixe, que ninguém, venha tirar, isso de você, não deixe, amém, seja, uma luz própria, tá, que o evangelho, seja, lâmpadas, para os seus pés, por onde você, caminhar, eu gostaria, de, terminar, agora, dizendo, Jesus, te ama, e eu também, a graça, e a paz, do Senhor, Deus, amém, 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 amém,